BEST FRIEND, BEST FRIEND Essa block é minha best friend Essa pussy é minha best friend Esse money é meu best friend Todos meus manos são blasts, yeah Essa block é minha best friend Essa pussy é minha best friend Esse money é meu best friend Todos meus manos são blasts, yeah São blasts, yeah Ela já viu brilhando pra ter So blasts, yeah Todos meus manos lutando pra ter Baby, desce rebolando de forma sofisticada Reclama o tempo inteiro porque nunca tô em casa Gosto com a gente Ela diz que eu tenho um jeito e por isso não like Sempre pleno e fica bamba se me vê no laus Em breve no Rodeal, Rode, 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 yeah Eu tô com cara de maura, paga pra me ver Em breve no Rodeal, Rode, Rode, yeah Eu tô com cara de maura, paga pra me ver Em breve no Rodeal, Rode, 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 yeah Eu tô com cara de maura, OK, I'll talk, yeah Gravando no estúdio até tarde Jogando no modo dry heart Cuspindo balas ao Rodeal, Rode, yeah Nem sei se ela me entende Quem é quinta e fez um TBT Eu tô dentro do OnlyFriend A busca agora tá tão quente Eu tiro sua calça da frente Me chupa com muita sede Só quer rolê de Mercedes Eu trouxe um buco de flor e 25G 25G Gato eu vim de longe só pra te meter Só pra te meter Só pra te meter Essa Glock é minha best friend Essa pussy é minha best friend Esse money é meu best friend Todos meus manos são bless, yeah Eu sou bless, yeah Todos meus manos lutando pra te Em breve no Rodeal, Rode, 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 yeah Luto com cara de maura, paga pra me ver E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri